Hum, eu sei tudo, sei tudo o Vasco. Aliás, há aqui uma coisa que os ouvintes têm que saber, o Vasco não é a primeira vez que vem a este programa, na verdade é a terceira vez que vem ao longo dos anos, é certo, e em 2016 nós conhecemos isto há 4 anos, justamente a propósito de um livro que agora é a realidade. Não é só este, este é o primeiro que se chama Redes Sociais 360 Como Comunicar Online, onde fala sobre social media, mas a verdade é que há um outro que é Martin Digital de A a Z, que também é editado no mesmo instante, na mesma altura, agora mesmo, Vasco. Só que um é a primeira vez que é editado, e este aqui tem 4 anos. Eu, curiosamente, eu começava por este, porque este é que está em destaque neste programa, na verdade, vou mostrar este aqui para a câmera, estão a ver? Ah, eu agora pedi fazer aqui, bem, agora não dá, mas a verdade é que há uma pergunta que se torna absolutamente obrigatória, que é, o que é que mudou nas redes sociais em 4 anos?